Durante muitos anos, este foi o único local disponível no bairro para a prática de esportes. O campo do Flamenguinho do Canivete, como é conhecido o espaço, está em péssimas condições, depois de anos sediando jogos amadores na região. A área é particular e não pode receber melhorias por parte da Prefeitura. O ginásio de esportes do bairro, outra opção para a prática esportiva, também não está em boas condições. O ginásio de esportes foi construído há cerca de três anos, mas já apresenta problemas. A Prefeitura prometeu enviar uma equipe ao local na próxima semana para iniciar a reforma. Mas o que os moradores querem mesmo é a construção de um complexo de esportes e de lazer aqui no bairro. Falta um campo de lazer para a gente. Todos os bairros têm, porque só aqui que não pode ter. O Canivete está ficando para trás. Está ficando para trás. O bairro Santa Cruz está perto da gente, não vai ter um campo da gente. O desejo de vocês como moradores é ter um complexo esportivo exclusivo para o Canivete. Um canivete, uma pracinha para a gente aí, principalmente aí. O jovem precisa, né? Uma área para a gente poder jogar, para a gente se divertir. Hoje a situação do jeito que está, está complicado para vocês? Com certeza, está muito difícil. Uma praça, uma área de lazer para vocês aqui, seria bom ou não? E muito, tia. Estava precisando. O campo que ali está igual um chiqueiro. Está ruim? Tem até cavalar. Está faltando uma área de lazer, então, para a criançada aqui. Uhum. O que está faltando para construir isso aqui? O que você acha? Uma pracinha. A pracinha pode ser lá naquele campinho ali, lá no campinho lá, para todo mundo se divertir. O presidente da Associação de Moradores do Canivete disse que já cobrou uma solução para a falta de condições de uso nos ginásios de esportes e também está mobilizando os moradores para lutar pela construção de uma área de lazer e de esportes na região. Com certeza. Nós estamos aí, Cláudio, nesses últimos três meses, focado, uma vez que já tivemos na promotoria e juntamente com a prefeitura, questionando que é o sonho da comunidade de Canivete é ter a sua área de lazer, é ter a sua praça, é ter um campo de futebol. Nós ficamos esquecidos nesses longos anos. Na tentativa de alcançar a adesão dos moradores, está sendo organizada uma ação para conseguir o máximo de assinaturas possíveis em prol da construção do complexo esportivo do bairro Canivete. Agora temos uma baixa assinada que está circulando no bairro, inclusive eu quero até chamar a atenção dos moradores. Nós precisamos participar assinando essa baixa assinada porque é daí que a promotoria vai entender o anseio da comunidade. A necessidade dos moradores, né? Com certeza. Beleza?